Tomou posse nesta terça-feira, dia 22, a nova diretoria da ASEARA, Associação Comercial e Industrial de Araguaína. E tem como novo presidente, Denilson Silva, que representará a entidade no bienio 2022-2023. A diretoria da instituição é composta por empresários dos mais diversos segmentos. Eles têm a missão de defender o empreendedorismo, geração de renda e o progresso comercial e industrial de Araguaína. E a meu lado está ele, que vai representar os comerciantes e industriais de Araguaína durante esse bienio. O Denilson, empresário conhecido na cidade, com relevante serviço prestado também no serviço público, ele que agora tem a missão de fazer com que o nosso comércio, a vida empresarial, se torne cada vez mais próspero através da representatividade que a ASEARA tem. É uma missão, não é uma tarefa fácil, mas como é que está o coração, a expectativa para esse seu trabalho, Denilson? Olha, o coração está ótimo. São 46 anos de história. Não é fácil, porque o tanto de pessoas que já passaram e deixaram um legado. E agora chegou a nossa vez. Tem dois anos pela frente, para mostrar com essa nova diretoria o que a gente pode fazer para o associado da nossa querida ASEARA. Você tem uma experiência no comércio, já consolidada através das suas empresas. Você também já esteve à frente de cargos públicos, trabalhando em prol do segmento. Bom, essa junção de experiência vai ajudar na sua tarefa? Ah, eu não tenho dúvida, né? A gente precisa, inclusive na minha fala, é justamente isso. A gente precisa ter uma cadeira com o poder público para a gente sentar e negociar. Tudo aquilo que é importante para o empresário, a gente precisa discutir e levar isso para o nosso empresário. Nós sabemos que ASEARA tem uma força de representação muito grande, pela ideia, pelo histórico, mas ela representa os seus associados. Querendo ou não, tudo que vocês fazem repercute também para os não associados. Qual a pretensão de vocês em trazer essas pessoas que não estão na ASEARA, associados, em se associarem, fazer parte? Vai ter algum trabalho nesse sentido? Muito legal a sua pergunta, Divino. Sim, teremos. Sim, hoje, inclusive, na minha fala, eu vou estar falando de um projeto que nós vamos chamar de ASEARA 1000, eu mais um. A gente vai querer que cada diretor traga um novo associado e vamos fazer isso também com o nosso associado. Se o nosso associado está conosco, é porque ele entende que é importante o associativismo e ele também vai nos ajudar a crescer mais ainda. Para finalizar essa entrevista, qual o poder da união para você, presidente da ASEARA? Olha, eu não tenho dúvida. Se a gente se unir, a gente consegue tudo, tudo mesmo. Então, assim, vamos unir mais empresários, vamos unir o poder público para fazer a diferença. O nosso empresário precisa. Nós viemos de dois anos muito difíceis, né, Divino? E agora chegou a hora da retomada e eu acho que a gente vai conseguir.